E aí meninos e meninas tudo bem com vocês estou aqui para pedir uma ajuda se alguém souber né puder me ajudar para resolver um problema que está acontecendo com o meu computador é particularmente com alguns jogos daqui da Steam e eu comprei ontem o jogo The Witcher 3 e quando eu fui testar eu tive uma desagradável surpresa olha só o que que acontece preparando para iniciar The Witcher 3 mensagem aqui que está rodando nada acontece e aí fecha eu estou jogando no momento The Hunter Call of the Wild já faz um tempinho já que eu estou jogando esse jogo aqui tentei abrir o Call of the Wild ele abriu normalmente voltei para cá para o menu da Steam para minha biblioteca e fui testar a outros jogos Batman Acerer Night detalhe Batman Acerer Night eu joguei ele por mais de uma hora já tá essa última vez hoje é que eu tava testando de novo e aí quando clica no Batman Acerer Night preparando para iniciar mensagem que o jogo vai estar rodando aparece aqui nada acontece sincronizando fecha outro exemplo Rise of Tomb Raider Rise of Tomb Raider eu entrei no jogo já fucei no menu principal do jogo acessei para testar o jogo também só não cheguei a jogar missão nenhuma quando clica em jogar mesma coisa preparando para iniciar mensagem que o jogo está rodando e nada acontece sincronizando e fecha quer ver e sincronizando e fecha aí eu fui fazer um outro teste no jogo que eu comprei recentemente que foi Hellblade o jogo também é lançamento um jogo deve ter acho que se não me engano uns 15 dias que foi lançado a outra coisa e eu testei também o Watch Dogs 2 da Ubisoft pelo pelos pela Ubisoft o jogo abriu rodou joguei por alguns minutos também não vi nada de anormal e aí quando eu clico aqui em Hellblade para jogar rodando aguardando e como um passe de mágica ele entra no jogo bom eu não sei porque isso está acontecendo não sei se é um problema de hardware do meu computador se é um problema de software do meu computador especificamente placa mãe placa mãe não desculpa especificamente placa de vídeo não acredito que seja placa de vídeo né porque eu acho que um jogo como o Watch Dogs 2 por exemplo não rodaria se fosse um problema de placa de vídeo é eu não formatei o computador tanto que vocês viram lá que o batman tinha jogado já há mais de uma hora não formatei o computador é o setup da máquina é o seguinte é um core 5 4440 eu tenho uma gtx 1060 de 6 giga eu tenho 16 gigas de memória ram em dois pentes de 8 sendo que eu já fiz o teste na máquina com apenas um pente de memória e o problema persistiu eu tenho 700 watts de fonte uma fonte da thermal tech com selo 80 plus tem um SSD de 250 gigas aonde está instalado o novo sistema operacional que eu uso Windows 7 e tenho um HD convencional de um tera aonde está instalado os jogos da Steam então é isso cara eu não sei o que que tá acontecendo não sei o que que pode ser esse problema se alguém já viu isso acontecer sabe do que que é esse não é sabe qual que é esse problema tem uma ideia do que possa ser dá um toque dá uma uma ajuda aí que eu vou agradecer bastante porque isso tá além dos meus conhecimentos beleza galera um forte abraço a todos quem puder ajudar valeu obrigado pela ajuda fique com Deus valeu